Saímos nas ruas no último domingo, numa importante carreata que levou milhares de fiéis, de líderes cristãos, às ruas do nosso Estado. Simplesmente o povo cristão pedindo que o governo do Estado reconheça a Igreja como atividade essencial. Eu fico feliz porque nós mostramos que a Igreja está viva, que nós não vamos nos calar, que a Igreja está unida numa só voz e nós queremos fazer valer o nosso direito de culto. Parabéns, colegas deputados, pelo posicionamento, pelas palavras, entendendo que a Igreja, ela é essencial de verdade. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.